Essa aqui vai ser uma aula de molde de silicone Uma aula de molde de silicone É, nós vamos copiar essas letras Igual esses daqui que nós fizemos agora há pouco Aí agora nós vamos preparar essa borracha aqui Com catalisador, são bicomponentes Nós vamos ter que trabalhar com 4% Em proporção à borracha Então vamos colocar aqui, por exemplo Vamos colocar 200, né? Então vamos colocar 200 gramos de borracha de silicone Gente, tem várias cores, né? Várias cores e várias durezas também Aí o que nós vamos fazer? Como eu coloquei 200 ml de borracha Eu vou adicionar 4% 4%? É, 4% Bom, aqui também pode ser feito na balança Mas como geralmente o pessoal não tem balança Mas nós compramos os medidores também e usamos o medidor Então aqui, quando eu coloquei 200 gramos de borracha Eu vou adicionar 8 ml Que é 4% Então vamos lá, vou colocar 8 Não sei se você está enxergando Mas estou chegando no 8 aqui Pronto, 8 ml Se passar um pouquinho, também não tem problema não Não vai morrer não Eu vou colocar ele aqui Os 8 ml de catalisador Aí nós vamos lá, vai só mexer É bom mexer bem, tem que ficar bem homogêneo Porque senão não dá uma boa catalisação Então eu tenho que mexer ela bem Você pode ver que o catalisador é meio líquido Então ele fica muito em cima Pode mexer até uns 2 minutos aí que não tem problema Não vai reagir assim tão rápido Vai reagir depois de uns 10 minutos Que vai começar a gelatinar Bom, já mexi Já está bom Está bem homogêneo E agora nós vamos adicionar agora na caixinha aqui do molde E aqui nós temos uma caixinha improvisada Porque ela está maior, está menor Porque às vezes a pessoa não tem uma peça certinha Não tem problema O importante Dá para fazer O importante é que a caixinha fica fechadinha Sem ter vazamento nenhum Ela tem que estar com desmoldante Você pode aplicar uma vaselina sólida Não deixa arranhuras Porque ela é sólida Não pode deixar arranhuras Deixa ela bem homogênea Senão ela vai copiar até os riscos da vaselina Porque ela é sólida Oh, entendi Milita aí Adoro Geralmente eles colocam vaselina líquida Mas a vaselina sólida Ela solta melhor Quando você for colocar o silicone Eu mexi geralmente dá bolhas Está vendo? Costuma dar bolhas Então sempre é bom Sempre é bom você jogar devagar Devagar De baixo para cima Não jogue em cima da letra Você vai jogar ela no canto aqui E deixa que ela mesmo vai indo E as bolhas vão se eliminando As bolhas As bolhas vão subindo E ela vai copiando tudo Está vendo? Você vai só acompanhando devagar Para não dar bolhas Se você jogar de uma vez Ela começa a soltar todas aquelas bolhas de ar Entendi Falar sério Que negócio bacana Dá para ter um negócio Eu levo? Sim 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 Volte é muito bacana Com licença Olha Juscelino Está aqui Está vendo? Ela vai entrando lá dentro Ela vai vindo de baixo para cima Entendi Se você joga ela de uma vez Ela pode criar uma bolha de ar lá dentro E o outro só sai com defeito Igual aqui Está vendo aqui Tem que ser bem devagar Para ele copiar Mais 150 Então Juscelino Bom, depois que preencheu tudo Pode jogar com mais velocidade Não tem problema Aí não tem problema Não, agora não tem Tá É só Bom, como o silicone aqui não deu Não tem problema A gente pode pegar de novo Preparar e jogar de novo Tinha que cobrir tudo É, tem que cobrir tudo E passar pelo menos meio centímetro Acima do nível Ela não pode ficar Senão vai ficar fino aqui Entendi Então ainda falta Um centímetro Para poder completar Está vendo? Outra coisa Vamos supor que você está fazendo um molde E ah, mas acabou a borracha E agora? Não tem problema Comprar borracha No outro dia completo Não tem problema No outro dia completo E quanto tempo para secar Para tirar? Para você tirar Uns 4, 3, 4 horas 3, 4 horas Agora para você Manusear ela Começar a trabalhar com o molde É melhor deixar 24 horas Tá Outra coisa também Que é interessante Quando você for fazer o molde Você pode ver Aqui está mais alto E aqui está mais baixo Está vendo? Então O que é bom fazer? Sempre nivelar o molde Vamos completar Agora pode jogar à vontade Não tem problema Não É só aquele início Que faz devagarzinho Você viu o monte de bolinha Que tem em cima? Sim Passou para um Não é só para o Com o ventilador Ou secador Já era Essas bolinhas Porque você mexe Tinha o micro das bolhas Olha isso Bebe devagar Está fechido demais Você viu? E quando ela solta Ela vai embora Maravilhoso 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 Bela Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso